Ele voou muito Tá, vamo ver Qual o próximo nível mesmo Eita Ah, a gente já Conseguiu falar com Logan, Highley Cole, Nicole E os dois caras Com as espadas E um pouco mais de pacientes Pra você encontrar E depois você pode ver Se os tratamentos do Doutor do Ritmo Doutor, Doutor São suficientes Pra levar eles embora de volta pra casa Ainda bem que esse novo método Tá ajudando a velocidade que as coisas Estão andando por aqui Ah, Doutor Edega tá chegando aqui Ah, ele chama Doutor Edega Eita Por favor Não faça eu interromper Seu encontro tão importante Vai, continua falando Eita mano Nós, nós já terminamos A gente só vai Vai andar aqui A gente não Não falou com o senhor Stevenson ainda Se... Ah... Parece que vocês demoram um tempo, né? Pra vocês dois andarem Corredor Esses dias Ah... 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 Falando pra vocês Pra te dar uma atualização Sobre... Nossa equipe Ah... Como vocês dois devem saber A gente tem muitos membros da equipe Que... Saíram nos últimos meses É uma pena Como essas pessoas Ah... Ah... Só... Só saem Com a menor pressão possível Que a gente coloca Abandonando a gente Ah... Ah... Aquele Doutor Fibo Eu não sei E muitas enfermeiras Lembram? A gente planejou Ter... Ah... Pra ter essas posições Preenchidas Com uma nova equipe Até agora A gente era pra ter uma... Uma... Equipe cheia Planos mudaram Para salvar Dinheiro e... Salvar... Pra economizar Tempo e dinheiro A gente tá deixando Essas posições livres Permanentemente O quê? Um hospital desse tamanho Não pode ter... Ah... Ah... A gente vai Aumentar esse programa De Doutor do Ritmo Pra ter certeza Pra... Pra... É... Arrumar Pra ajudar Na nossa equipe reduzida Vocês provaram que... Provaram... Provaram que é efetivo Esse método E uma equipe de esqueletos Poderia ser suficiente Pra continuar Andando com tudo isso Doutor Page Você vai ficar no comando De dar todos os pacientes A atenção individualizada E... Ficar checando eles Ian... Você tá... É... 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 Entendido? Nosso hospital sempre precisa Se atualizar Com os tempos Que ficam mudando Eu confio que vocês conseguem Também Eita mano Desculpada Tá de boa Eu consigo Bom, meu turno acabou Eu acho que eu vou pra casa Eu tenho algum Mas eu ainda tenho Algum trabalho pra fazer Eu tenho que ficar vendo a minha Eu tenho que ver a minha mãe quando eu tô em casa E aí eu Acho que eu vou conseguir ter tempo Pra arrumar os erros do programa Boa sorte vocês dois Vou voltar com vocês Assim que eu puder, eu prometo Obrigado Ian Eu gosto Obrigado, obrigado Tenta aproveitar o seu período em casa Bom Isso deixa a gente Vamos ver Deixa eu ver o que que tem com o Logan e ele Eu preciso Ajudar a arrumar Com conta Deixa eu chegar com o Mr. Stevenson Acho que agora é o Mr. Stevenson O que que é isso mano O que que O que que é isso aqui O que que é isso aqui O que que é isso aqui mano Que porra é essa Galinha Ah não, alguma Alguém trouxe um animal aqui Ou alguma coisa Desculpa Desculpa, eu não tenho tempo pra isso Você pode seguir a trilha de penas e Ver da onde isso tá vindo Tem outras coisas que eu preciso arrumar aqui Especialmente com o Dr. Edega Que sempre tá Colocando os olhos em mim Ah Você é um salva vidas Eu vou voltar Falar com você depois Tá, uma galinha enorme Que porra é aquela Que que é isso Cocktail Logan Hayley O pássaro parece estressado Tá soltando pena, eu acho que é isso Cock Cock Um tipo de pássaro Foi encontrado nos corredores Alguns outros pacientes Têm seguido ele Então fique de olho neles Que que é isso mano Que que é isso aqui mano Hey Hayley Vem aqui, eu achei O que você tá fazendo aqui carinha Ah Deixa eu me tacar aqui em cima E aí Caralho E aí Caralho E aí Caralho E aí 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 Ai caralho E aí 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 Difícil E aí E aí coisa estranha. O coração de Logan tá aparecendo umas coisas irregulares de novo, mas a gente voltou pra primeira etapa. Eu pensava que ele estaria pronto pra sair daqui agora. Alguma coisa aconteceu entre Logan e Hailey enquanto eu tava fora? Você percebeu alguma coisa que explique o porquê o coração tá batendo? Não sei. Ah, beleza. Você não pode falar nada. Você não pode falar pela tela. Ah, esquece. Eu preciso que você cheque o Logan de novo para estabilizar o seu coração. O Samurai também. Ele precisa de um atendimento. Enquanto você faz isso, eu tava indo pra ajudar a tratar o nosso paciente mais velho, o Mr. Stevenson. Mas agora parece que o novo paciente acabou de entrar. Então vamos ver o que a gente pode ajudá-lo. Que isso, mano? Richard Hug. Logan e Samurai. Ah, é porque tá demorando tanto, ele tá falando. Que que é isso? Ele é o capeta, mano? Ele tá com um rabo de demônio. Por que tá demorando tanto? Tá ok. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei imitar o Tiririca, desculpa. Desculpa, esse paciente só chegou no hospital sem fazer nenhum formulário. Ele parece que tá com pressa. Vamos ver o que ele precisa. Eu não, mano. Tô brincando. Vamos ver. Então a gente pegou um cara mais velho. Precisando de ajuda. Mas agora, aparentemente, só tem um político aqui que quer ser tratado primeiro. Ah, Ian. Ah, Ian. Isso parece que saiu diretamente dos nossos livros. Que que a gente usa pra decidir quem a gente trata primeiro? Sendo justo e... O que que a gente faz agora? Ah, Ian. Nós estudamos isso um pouco, um ano atrás. Toda a ética do curso médico, lembra? A gente estudou? Ah, sim, sim. A ética. Eu não sei o que que... Eu não sabia que isso era aplicado na vida real. Ah, o que tem que fazer, mano. Ok, ok. Eu lembro agora. Q-A-L-Y, certo? Qualidade ajustada por anos de vida. Sim, exatamente. Agora, como isso funciona? É tipo uma fórmula pra calcular o valor das vidas das pessoas. E aquele que tem um número maior ganha, certo? Ah, então, entre esses dois pacientes... Ah, o que que... Qual... Cali? Inclui poder político como um fator? Não, Ian. Não o inclui. Bom, então a gente não tem que tratar ele. Ah... Ele vai acabar com o fundo no próximo ano. Caso fechado, o político ganha. Desculpa. O que que tá terminando... Ai, caralho. Ele chegou. Ele chegou pra foder tudo, mano. O que que tá demorando tanto, mano? Um tutorial? Ah, não. Tutorial. Sem tutorial. Você me trata. Agora. Sai. Sai. Sai, fazendeiro. Não. Volta aqui. Você é ótimo em tutoriais. Ah, como... Uh, como... É o mesmo nome dele. Ih, caralho. Ele só tirou o cara do tutorial, mano. Ah, eu não quero. Não vou fazer nada não nele. Vai se foder, mano. Eu não vou fazer as coisas dele, não. Ah, se foder, mano. Ah, se... É... Foda-se ele, mano. Eu vou até comer aqui, mano. Foda-se ele. Foda-se ele. Skip. Foda-se. Vamos lá. Vaso ruim não quebra. Ah, então, mano. Eu vou te foder. Começar de novo, né? Eu tava... Tava só respirando errado, gente. Ah, é assim que respira. Tá, vamos lá. Um, dois, set... Tá, agora complicou pra vocês. Calma, eu vou colocar aqui então. Vamos lá. É, chegou o político. Puta que me pariu, mas tem que ser, né? Caralho. Ô porra de político, mano. Tá tomando o cu dele agora, mano. O que eu vou colocar aqui no meio, assim, ó. Ficou na cabeça dele. Cabeça? Vamos colocar aqui. Ah, mas agora o outro some? Ah, agora... Ah, não, mano. Ele não. Ah, não, mano. Ah, não. O que é que ele ficou? Ah, tá, acabou. A+. Oh, caralho, mano. Foi bom esse aqui, velho. Esse aqui foi da hora. Esse foi da horão, mano. Ai. Ah, isso pareceu funcionar de qualquer forma. Bom trabalho. Ah, não. Ele voltou. Aqui vamos nós. Qual que é o sentido disso? Eu tô um passo, um segundo pro lado aqui, andando. E você acha que você consegue sair por aí usando algum tipo de tratamento a longa distância em mim? Ah, ridículo. Desrespeitoso. Eu vim aqui para a qualidade dos doutores maior de todas, personalizado, sabe? Ah, o que é que aconteceu com isso? Ah, não, mano. Fude ele, mano. Ah, vá, 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 mano. Ah, se puder. Vai. Trapa a merda. Vai. Vai lá usar... Vai usar a cloroquina lá. Explode, então. Você! Aqui tem uma aparência ruim atrás dessa tela. Eu acho que ele falou isso. Eu ordeno que você... Eu ordeno saber quem é você. Eu tô falando com você... Ah, eu vou falar de você para os seus superiores. Qual o seu nome? Ah, é disso que eu tô falando. Você... Você acha que pode me ignorar quando eu tô falando com você? Ah, é porque a gente não consegue responder, né, mano? Ah, não. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Richard Hug. Richard. Eu sou o secretário de saúde da nação. Aí, legal. Legal, então. É o Pazuello. É o Pazuello, mano. Ah, não. Tô tentando passar aqui minha operação delicada para algum estagiário no porão dele. Como você... Como ousa? Só espera até eu falar para as TVs. Eu acho que é isso, né? Cable Nightworks. Eu acho que é a TV. Mídia. Fica. Se eu não... Se eu não tô errado... Não era o seu partido que era totalmente ok com a iniciativa do Doutor do Ritmo? Ah, detalhes, detalhes. Quando eu assinei aquilo, eu não achava que eu teria que passar por esse... Com esse estagiário fazendo esse programa. Ah, eu não consigo... Eu não posso ficar aqui. Esse lugar... É... Cheira a peixe. Eu tô tudo sujo. Eu não posso esperar... Ter um tele... Uma... Um telefonema com o seu supervisor. Então tenha um bom dia. Bom, isso foi alguma coisa. Ah, de qualquer forma, de volta para o nosso trabalho. Aqui, tem esse velhinho aqui que eu tava... Que tava precisando de mim. O Sr. Stevenson. Ah... Ele fica saindo de si. Eu acho que é isso. Então eu não consigo falar com... Falar com ele ainda. Ele tá experienciando algum tipo de bloqueio do coração. Eu vou ter que tomar conta... Disso e pegar os raios-x dele. Tem um novo paciente aqui também. Que eu não conheci ele ainda. Você pode... Falar com ele? Pra mim? Vamos dividir essas coisas, ok? Beleza, obrigado. Ixi, o que é isso? Veremos. É, vai embora, mano. Ah, vai se fuder. Sra. Stevenson. Ah, querido, você pode me ajudar? Eu caí e meu coração caiu. É isso? Acho que eu tropecei e meu coração caiu. Que que é isso, mano? Sra. Stevenson. Ah, uma paciente velha. Que o batimento do coração tá sendo detectado como... Irritmia. Não tá... Não tá ritmado. Prate cuidadosamente e responda a qualquer questão que ela tiver. Ah, meu Deus. Ela vai ficar perguntando coisa enquanto eu passo o negócio. O que vai acontecer, mano? O coração caiu, velho. Antes de prosseguir, aqui tem outra condição que a gente tá percebendo. Eu sei que os meus pacientes mais velhos... Que o meu paciente mais velho, Sr. Stevenson, tem esse tipo de ritmo. Então, provavelmente... Você vai passar por ele também. Por esse ritmo. Esse tratamento é para os pacientes com bloqueio do coração. Os batimentos deles são normalmente irregulares. Por causa dos sinais do coração, não tá trabalhando propriamente. A batida vem com um sentimento meio... Não certinho. Não tá certinho no ritmo. Ele não vai pulsar num intervalo regular. Tipo que você tá acostumado. Você tenta imaginar quase como uma música swing. E acerte na... Sétima batida. Ok, vamos ver. Aí tem um break corpo. Isso... Exatamente assim, tá bom. Tá bom. Simples o suficiente. Agora, vamos tentar um caso onde... A sétima batida é numa... Uma batida bloqueada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ai... Um, dois, três, quatro... Nossa, mano... Um, dois, três, quatro, seis... Um, dois, três, quatro, seis... Tá, nossa, mano... Agora, finalmente, vamos para um tipo mais difícil de bloqueio de coração. A enfermeira vai tocar um pianinho pra te ajudar. Sabia que ela costumava ser uma musicista? Música? Música. Ela era uma música inteira. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, seis, sete... Puta que pariu, mano. Um, dois, três, quatro, seis, sete... Um, dois, três, quatro, seis... Ai, meu Deus. Isso vai foder tanto. Nada mal. Agora, para o próximo caso, a gente vai dividir... Ahn... Pra tentar atender múltiplos pacientes. Não se preocupe. Eu tô... Eu vou cuidar do meu paciente, senhor Stevenson. Eu mesma. Você vai cuidar do nosso... Nosso... Nossos novos pacientes. Se você encontrar qualquer... Desses ritmos... Loucos... Você vai estar pronto. Boa sorte. Vejo você do outro lado. O cara vai morrer. Vamos ver, então. Vamos lá. Ah, é ela que tá fazendo isso aí. Eu ia apertar. Ih, eu sou de cima. Calma. Calma, eu sou de cima. Vou ficar no meinho aqui. Eu acho que é melhor. O cara vai acontecer. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu lembro dessa fase sim Sempre Dude A CIDADE NO BRASIL 가요, Ma space Minha namá da extraordina Boa! Dei existing Obrigado, mas é muito bom quando eu me engano. Você pode estar recebendo sores de pressura. Has a nurse come a mudar a sua posição? Não, não desde o ano. Oh, meu Deus, vamos pegar ela aqui. O x-ray está vindo agora, e tem uma boa notícia, senhor. Você não tem rompido o seu cabelo e a sua cabeça está intacta. Obrigado, meu Deus. Eu não sei se você está com fêmur, mas, mais importante, como você está se sentindo? Estou bem. Tudo bem, mas... Eu acho que sim, mas... É ótimo, vamos pegar você a deschargar amanhã, então. Mas... Há algo mais, senhor? Sim, minha esposa não me chamou desde ontem. Nós sempre falamos uma vez. Sim... 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 Nossa, mano Eu falei Ah, mano, que porra, velho É muito difícil isso aqui Ela derreteu O pior é que foi no final, mas não sei Eu acho que é só, tipo, não é que eu morri Eu só fui mal mesmo Não é que é boss, eu acho que boss tem que sair bem Não tem nota em boss É só sair ou não sair, entendeu? Eu também falei na beta, eu não lembro, mano Tá, vamos lá de novo Vocês lembram da beta? Eu não lembro Mas, ó, é muito da hora, velho Essa fase é muito foda I've been waiting for so long Waiting for my doctor to come These aches been going on for days now And I'm feeling slightly down I've been working night and day Haven't had a wink to see But they've been waiting for so long I've been waiting for so long And I'm the one I'm called this week Heartbeat, 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 heart Good morning, Mr. Stevenson My name is Dr. Page And I'm the consultant of the day Oh, yeah, I bet I thank you But it's good to me to move You might be getting pressure sores Has the nurse come to change your position? No, not since the 1 The X-ray is coming now And there is good news, sir No, pula, no, I'm going to pull And your hips are intact Thank heavens I don't know why I let myself fall Don't worry, it happens to the best of us But more importantly How are you feeling? I'm okay Everything well at home? I think so Great, we'll get you discharged tomorrow then Is there anything else, sir? Well, yes My wife hasn't called since yesterday We always talk once in a end Of course We'll get the nurse to call her up And see if she's a Oh, dear Where my pager goes again Give me strength to carry on Thank you, sir Have a good rest But, Doc, this child got my wife You just gotta be tall, okay? Don't bother these doctors, guys Driving around in their cars I should have been done at six Doctors are taking too long I should have been done at six And now I've been done at six Although I've been about ten Who am I? I've been about ten I've been about ten There's no one I've been about ten I've been about ten I've been about ten That's a good one Eu não sei se sou eu que to apertando, eu to apertando o meu mãozinho Eu realmente pergunto, mas eles estão esperando por um pouco Oh, eu consegui! Era eu, era eu sim Foi na hora, moleque Eu, eu, eu estou desculpa ouvir isso Obrigado por acompanhar, Ada Eu realmente aprecio isso Eu espero que os pacientes não te dão muito problema Não, não em todo Ei, ok, então, o Sr. Stevenson teve uma escola ontem Ele está tudo bem, mas ainda não sabemos se o Sr. Kahneman O Sr. Stevenson O Sr. Stevenson O Sr. Stevenson Aê, terminou o ato 3 Boa Jogo fofo, sim Eu consigo fazer tudo a partir daqui Obrigado, vocês dois Vocês são ótimos Obrigada Aê, ai Aê, ai É só sair Clock out, acho que é só ir embora Consigo fazer tudo a partir daqui Sim, sim Eu vou pegar alguma coisa para comer E ir embora Estagiário Estagiário Obrigado Você foi Você realmente é um Durão Eita Você conseguiu fazer as coisas Beleza, a gente não teria feito tudo isso sem você A musiquinha No tecladinho Tô começando a achar que você é a cola Ela Mantendo esse lugar todo unido Boa sorte Boa sorte com o próximo turno Quando você estiver pronto Talvez você possa Parar uma Uma máquina de venda Nós podemos parar Uma máquina de comida Tô morrendo de fome Será que tem essa máquina Será que tem essa máquina? Ah, aqui é o Tem o escritório dela Cadê a máquina? Será que tem... Não, acho que não Ah, aqui é a máquina Tá Vai ter mais alguma coisa para cá Estagiário Foda Vamos lá Ah Oito anos de escola de medicina Para jantar Uma máquina de venda Não é tão glamuroso Como eu contei para os meus amigos Que seria Ah Aí ela Tá aí Olha lá Terceiro dia Seguido Ah Pegando daqui a comida Acho que é Nunca tem nenhum tempo Ah tá De não ir No mercado Acho que é isso Nunca tem tempo Ai, tô muito cansada Só preciso ir para casa Comer essa proteína Essa barrinha de proteína Esses salgadinhos E Só capotar o corsa E Tá pronta para o próximo turno Fácil Ah Desculpa Doutora Page Ah Oi Ali, certo? Sim Eu queria Perguntar para alguma coisa para você Ah, o que que foi? Eu sei que não era para eu estar Ficando aqui no meu Não ficar fora do meu quarto E Era para eu estar ficando no meu quarto E E ficando de boa lá Mas Se ficaria de boa Se eu Fosse em uma viagem E aí voltasse Minha avó Ela pediu esse favor Ah A cidade dela Lá para lá Ali, ó Que eu tô apontando Perto do deserto Mas ela Não pode vir aqui visitar Ela não pode visitar Mas a gente tem uma família muito distante lá E Ela quer que eu Entregue essas coisas aqui Que eu não sei que equipe sei Que aqui Para eles E ela perguntou Se Para tirar foto Também É Calma Ela não vê o deserto Da cidade dela Por muito tempo já Que é onde ela cresceu Eu sei que eu não era para sair Mas por favor Por favor Eu vou voltar Eu volto Ah 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 Eu não tenho certeza A Dega vai explodir Se ele escutar sobre isso Ah Na verdade eu já saí para hoje Ah Eu tô indo para casa Mas isso parece importante para você Eu vou te levar para o Ian Vamos Vamos pensar juntos aqui Obrigado Muito obrigado Ah Sair do hospital Para tirar foto E levar uma caixa Ah Isso para Ah Tem algum Um motorista De aplicativo Que vai Faria isso para você Ainda mais Você Só pode Imprimir alguma foto Sem copyright De um deserto Alguma coisa assim Ah Por favor Ah Tudo bem Na verdade Talvez isso poderia funcionar É Eu venho trabalhando Num programa Doutor do ritmo E isso Seria apto A trabalhar Ainda mais longe Longe Que a gente está usando agora Que a gente está usando agora Ah Ainda mais longe do que os computadores do hospital Isso poderia ser uma oportunidade Para o estagiário me ajudar com o teste Ah Se a conexão Se a conexão Ficar Ah Algumas Cidades Se conseguir aguentar algumas cidades Então provavelmente Ah Eu vou poder falar para a doutora Edega Que pode tratar ainda mais pacientes Pessoas Pessoas Não precisam sair das suas casas Para pegar o tratamento Pacientes mais velhos Pacientes Sem mobilidade Ah Isso poderia ser Útil E aí talvez Algum dia Ah A sala de espera Vai ficar boa E vazia Então a gente vai deixar ela ir Por um dia Sim Vamos fazer Ah Pode ir Ada Obrigado pela ajuda E Para você Você está começando a seguir Riley No Na viagem de trem Fique com o Fiquem de olho nela E administre qualquer tratamento Que ela precisar Isso vai ser Ótimo Um ótimo teste de conexão Para saber as capacidades Boa sorte Vamos ver Ai caralho É no trem Tá Que que é isso aqui mano? Uma bola? Que porra é aquilo? Por que que ele está Por que que ele está Sendo Trombado? Ah Tá Esse aqui é para treinar mano Vamos ver Minerador Ah Um cara de boa no trem Está experienciando Uma Uma dor no peito Muito severa Pode É Ter que usar um novo método De desfibrilação Rítmica Ih novo método não mano Novo método não Novo método não Lá vamos nós mano Novos Novo método Olá do hospital Olá do hospital Você consegue me escutar? Parece que você está olhando É Você vai ajudar um minerador No trem Certo? Ah Estou vendo aqui o cardiograma E Isso parece que vai É Precisa de um novo método De tratamento Ah Ah Com edega e peiges No hospital A condição É Vai precisar De procedimentos mais sérios Ah Com sorte para ele Eu recentemente Experimentei com um novo tipo De desfibrilador Rítmico Para fazer esse tipo de desfibrilação Intensa É É É preciso Voltar A função do coração A sua função do coração Você vai precisar Segurar o botão Em vez de só apertar Ah As batidas em seguida Vai falar para você Quanto tempo você precisa segurar Tá Ah Vamos testar Vamos ver mano Ah E se tinha, não tinha? Tinha isso aqui? Eu não lembro se tinha Não tinha esse? Tá Nossa mano Tá, beleza Uhuuu Aí agora Esse exemplo aí Foi no ritmo Que tá vindo aí Tá Agora vamos tentar fazer Uns que tem que apertar mais Comece segurando o botão Quando é sua vez E deixa apertado O máximo Ah Ah O tanto que as outras batidas Ficaram apertadas Vamos dizer assim Ah Foi antes Ai Fui um pouco antes Que saco velho Nossa, pera Vamos lá Eu nem tava... Agora vai, agora vai Tá É difícil Agora finalmente Agora finalmente Vamos pra um tipo mais difícil De segurada É simular o que você apertou agora Mas você vai precisar Usar os seus reflexos Pra esse aqui Seja pronto pra soltar o botão Quando é hora Que caralho mano Tá É um conceito meio... Dificinho Mas é... Algumas tentativas a mais E você vai conseguir Saber esse novo método Tá Ah... Esse é o melhor método Disponível Pra ajudar esse minerador Esse mineiro Ah... Ele tá... Ele não tem ideia De quão delicado Seu... A condição do seu coração É Exatamente agora Ah... Ah... Mas... Sabe... Você é... Muito bom em... Pensar em tratar Um estranho completo Por aí Você me lembra de Ada De qualquer forma Ah... Isso é tudo de mim Boa sorte Ai meu Deus Lá vem mano Vamos lá Vamos lá Ai mano Mano amor O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Vai começar velho Caralho mano É difícil mano Ele tá em todos os lugares Mano é difícil isso aqui Cacete Mas muito bom Tchau 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 ó Caralho, foi muito difícil Esse aqui, mano Cacete Consegui Foi bom, mas nossa, difícil Pra caralho Obrigado por me salvar Amigão Você tá bem? Você parecia que tava doendo aí Sim, eu tô bem Eu tô bem melhor, um pouco melhor agora Onde você tá indo, criança? Você tá numa viagem escolar? Ah, não Não é escola Eu tô visitando Golden Rock A cidade onde minha avó cresceu Eu tenho uma entrega pra fazer Eu também vou tirar umas fotos Ah, você devia Tirar uma foto Da vista que a gente tá passando Eu acho que você não vai conseguir Uma melhor paisagem Tipo, da onde a gente Você tá Ah, você tá certo Deixa eu pegar minha câmera Ah É tão legal isso aqui, ó Ah Ah, é isso aqui Tudo legal Ei Tá ficando tudo Tá tudo ficando meio embaçado Ah, parece que tem Tá tendo um Um Nevoeiro meio Cheio de areia Assim, meio Eita, nossa Passando aqui Ah, a gente tem bastante disso Vai ficar meio que difícil de ver Ah Ah Você tá bem? Você Doutor, pessoa Você pode ajudar a gente? Por favor Ih, caralho Vai ficar difícil de ver É isso? Eu acho que é isso, mano Riley Minerador Tá, são os dois Ah Tá tudo ficando muito embaçado Tá tudo ficando nevoado aqui Ih, caralho, mano Doutor, pessoa Ah, Riley Aquele minerador Estão experienciando Umas coisas ruins Que é flare-ups Que eu não sei Ah A visibilidade tá baixa Trate eles o melhor que você conseguir Puta que pariu, mano Puta Vamos ver, mano Tá A visibilidade 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 tá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele não, velho Ah, velho, ele não, ele não E caralho Ah, velho, ele não, ele não, ele não Meu Deus do céu Mano 40 pessoas Esse é difícil pra caralho, mano Esse foi muito difícil, velho Ah, qualquer pessoa que tá aí ajudando a gente, você salvou Ah, você me salvou duas vezes Eu espero que eu consiga te agradecer propriamente Ah, mais verdade seja dita Ah, faz um tempo, desde que eu fui até o médico Talvez eu devo estar me esforçando muito a mais do que o meu limite O que eu deveria fazer, doutor? Ah Alguma coisa que eu deveria comer diferente Ou eu preciso só parar de trabalhar por um tempo É, eu acho que você não consegue falar, né Ah, eu não sou nenhum médico Eu vou ter que achar alguém que possa me ajudar Obrigado por tentar A gente não fala Eu só vou tentar manter a calma e esperar pelo melhor E caralho, o que é isso? Ei, é o Ian de novo Você pode voltar o seu foco aqui pro hospital por um segundo? Ah, a senhora Stevenson falou que ela precisa de ajuda com ela Ah, pássaros? Com peixe em casa E a Dega andando por aí, eu não sei Tudo que é... Tudo precisa ficar perfeito Vamos dividir, separar esses pacientes E depois você consegue continuar o seu trabalho aí no trem Tá, eu acho que é aqui mesmo, né Eu apertei... Eu nem sei Eu apertei duas teclas aleatórias e andou, tá Mas eu acho que é aqui mesmo Ah não, pássaro não, mano Eu só apertei Tá, vamos lá Uns quatro pássaros Tá, eu só faço de cima Tá de pássaro, que porra é essa, mano? Que caralho é esse? Eu só faço de cima Passaram Ih, caralho Caralho, fica mudando o foco, velho Ai, caralho Agora eu faço todos? Ai, que porra, pera Mano, que porra de fazer essa? Fica trocando o que que eu sou Mano, esse é absurdo, velho Tchau, tchau Eu falei, quando faz isso, eu falo, né? Porra, mano. Agora já meti o louco, já falhou tudo, né? Vamos restartar já. Mano, caralho, velho. Que absurdo, fica trocando essa caralho. Que cacete. Calma, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai matar a véia? Não, não matei, gente. Tem um pintinho dentro do coração. O pintinho tava preso. Eu não tinha ideia que ia ficar trocando. Mas agora eu sei. Nossa. Eu brisei. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal